Meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Fernandinha Bebis e tá começando mais um vídeo no nosso canal. Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... sobre mim. 50 fatos sobre mim, como vocês lêem aí no título, são 50 fatos sobre mim, que estão pedindo muito lá no Instagram, porque muitas pessoas não me conhecem, muitas pessoas chegaram aqui agora. Primeiro quesito dos 50 fatos sobre mim, vai ser... não anotei nada, porque tudo que eu vou responder, foi o que me perguntaram, eu sei de cabeça, não preciso ler o que tá escrito, porém, eu vou responder vocês assim. De boa? De boa. Então, primeiro fato é, quantos anos eu tenho? Gente, eu tenho 33 anos, ok? Segundo fato é, qual lugar que eu moro, qual estado que eu moro? Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, carioca da Gema. Moro perto do Maracanã, gente, aqui é muito bom, moro perto do Maracanã. E sim, é muito acessível pra vários lugares, você pode curtir vários lugares, sair, passear. Tem aqui dentro da Boa Vista, que sempre eu caminho lá. Tem um vídeo aí no canal também mostrando aqui dentro da Boa Vista, que é muito top. Tá? Quantos filhos eu tenho? Gente, eu tenho dois filhos, tá? Uma de 15 e uma de 13 anos. E o canal deles vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês, valeu? E o Instagram também. E o próximo quesito, você é casada? Sim, eu sou casada há quatro anos com meu esposo lindo e bonito, Henrique. Ele não gosta muito de aparecer nas redes sociais, por isso que vocês não vêem muito ele. Mas eu sou casada, ele me dá muita força assim que tá comigo, ok? Quarto quesito, você tá focada no jejum intermitente? Sim, estou focada no jejum intermitente e eu vou conseguir chegar no meu objetivo. O meu objetivo é perder 50 quilos em um ano, entendeu? Eu já perdi 7 quilos em 18 dias, então, estamos no processo, tá? E outra coisa, você sonha em ter outros filhos? Não, gente, não sonho mais em ter outros filhos. Eu sonhava em ter outros filhos, porém, tá muito difícil o mundo, tá muito difíceis as coisas pra poder você criar mais filhos, então, eu não sonho mais em ter filho, entendeu? Eu quero construir um patrimônio com meu esposo, com meus filhos já e com os filhos dele, porque ele também tem filho, então, não quero mais ter filho, ok? Eu já perdi a conta. Eu acho que é sexto, né? Sétimo. Sétimo. Você sonha em viajar pra outros países? Sim, eu sonho em viajar pra outros países. Primeiro, eu quero viajar pra Coreia. Tô misturada na Coreia, gente. Depois da Coreia, eu quero ir pra Portugal, gente. Entendeu? E é isso. E lugares? Lugares que você sonha em morar? Porque eu sonho em morar, eu queria morar mesmo, 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 em Portugal. Mas agora, eu quero morar na Coreia. Entendeu? Tipo isso. Você tem familiares? Sim, tenho familiares. Meus familiares são de Caxias. A gente não tem um vínculo muito forte. A gente se fala, porém, não temos um vínculo muito forte. Eles moram em Caxias. Ok? Dez. Dez ondas, eu acho. Dez ondas, eu não sei. Vamos botar ondas, que seja ondas. Quanto de altura você tem? De altura, gente, eu tenho 1,69m. Tá? Sou da cor parda. Próximo. Quanto de redes sociais você tem? Eu tenho Facebook, TikTok, dois TikTok, o Instagram e o YouTube. Trabalho em todas as plataformas, porque é o meu meio de desenvolver contato com vocês. É o meu meio de crescer e é o meu meio de me conectar. É o meio de trabalho também. Outro? Qual foi o outro que me perguntaram? Gente, foi muita coisa que me perguntaram, cara. Eu devia ter anotado, realmente, eu devia ter anotado, mas eu não anotei. Só tirei print. Eu sou uma pessoa muito perigosa. Eu tenho que parar com essa preguiça minha, gente. Eu tenho que parar com essa preguiça minha. Entendeu? Eu tenho que parar. Deixa eu ver. Acho que foi só isso, gente, que me perguntaram. Ah, primeiro, é, primeiro não, já o 12 ou 13. Você mora de aluguel ou casa própria? Gente, no momento eu moro de aluguel, eu não moro de casa própria ainda. Mas em nome de Deus e Deus vai abençoar da gente ter a nossa casa própria. Segundo, segundo não, 13. Ai, pai, eu sou péssima fazendo cinco tapates sobre mim, gente. Só, alegação, cara. Coisas que eu gosto de fazer. Curte shopping e piscina. É, Robbins, vi Netflix. Gosto de maratonar série, muita série. E eu amo ver série coreana, gente. Amo ver série coreana. Eu vi o Rei Eterno. Vi uma odisseia coreana. Estou apaixonada. Love Alarm, Uma Vez Amor. Gente, eu estou apaixonada por essas séries, mas as minhas preferidas. É, uma odisseia coreana. E Rei Eterno. É as minhas favoritas. Você vai imaginar toda essa segunda temporada. Filmes que eu gosto. Romance e comédia. Quanto tempo eu passo no telefone? Muito tempo. Mais do que eu queria. Você é cuidadosa? Sim, sou muito cuidadosa. Eu cuido da minha casa bem direitinha. Sou muito chata. Meu medo fala que eu sou insuportável às vezes. Sou mesmo. Sou brigona? Sou. Sou muito brigona. Tu não me conhece. Tu não é da minha quebrada. Tu não me conhece. Tu nunca... Se for necessário. Se eu tiver certa, eu sou. Bato na tecla. Até, meu filho, dizer chega. Sonhadora? Sou muito sonhadora. Adoro... Eu sonho muito com muitas coisas. E eu creio que eu vou realizar elas. Sábado andar de bicicleta. Sem andar de bicicleta. Não sei dirigir carro direito. Sei mais ou menos o que o meu marido tava me ensinando. Pois depois eu parei. Desfoquei. Sei pilotar moto. Sofri acidente seis vezes. Mas eu sei pilotar moto, tá? Sofri acidente porque eu sofri acidente. É claro. Acontece. Não acontece, não. Descuidada. Use o capacete, gente. Porque eu quase morri da última vez. É... Deixa eu ver mais o quê? Tenho mãe, não, gente. Tenho mãe. Tive mãe. Mas minha mãe foi pro céu. Hoje eu não tenho mais ela. Já há uns sete anos. Mas tive mãe. Mas o quê, gente? Quantos sobrinhos eu tenho? Eu devo ter uns... Cinco meninos. Mais duas meninas do Rodrigo. Mais um menino do Léo. Três... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho dez sobrinhos. Dez sobrinhos parte de mãe. E tenho, acho que, quatro... Quatro partes de pai. Então, eu tenho quatorze sobrinhos. Acho que é isso, gente. Quatorze sobrinhos. Acho que eu esqueci de ligar. Quatorze sobrinhos, gente. No momento eu não vejo muito eles. Vejo mais as meninas. E o do Léo. E o Kaique só às vezes. Mas eu vejo... Vejo quando, assim. Quando dá. Quando eu ficar rica, eu vou fazer uma casa bem grande. Que eu vou trazer todos eles no final de semana. E vou botar pula-pula. Vou botar escorrega. Vou botar um tom de coisa pra eles. Vou largar eles lá. E os pais vão ter tudo férias. Não quero pai nenhum na minha casa. Só os filhos. Os pais não. Os pais vão embora. Só vou deixar os filhos na minha casa brincando. Fazer a festa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Um beijo. E eu tô de volta. Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão Fernanda. E outra coisa, gente. Mudei meu nome. Por quê? Gente, eu não sou casada com meu esposo. E eu tava usando o sobrenome dele. Porém, gente. Eu não tava me sentindo bem. Por quê? Tava me sentindo que eu tava mentindo. Tipo, não é eu. Meu nome não é Fernanda Vilela. Meu nome é Fernanda Borges. Fernanda Borges. Olha a diferença de Borges pra Vilela. E ele ainda não me pediu em casamento. Entendeu? Ele fala toda vez que vai casar comigo, mas não casa. Vou dar um recado pra você, senhor marido. Então, eu fui lá e mudei o nome. Porque eu tô me sentindo mais assim. Tô me sentindo bem melhor assim. Então, agora, o meu sobrenome é Fernanda Beves. O que significa? Fernanda Borges Vasconcelos, tá? É a abreviação do meu sobrenome. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. E, ó, live todo dia lá no TikTok. Sete horas da noite. Exercício, hein? E, ó, live todo dia lá no TikTok. E, ó, live todo dia lá no TikTok. Obrigado.